E aí da hora, aperta o P, segura, aparece SLS Vai fazer aqui ó, vai dar um toque pra cima Esse é TTP, ele só não coloca um TTP Aperta o U e salva Salvou, você vai de novo P, segura Apareceu RP, expressiona P, coloca menos 18 Pode liberar os outros parâmetros aí Esse aqui não vem no manual não Caça lá a sigla DTD É o tempo de gotejamento Ele vai atuar aí depois do DG Programa ele aí Uns 10 minutos Passou o DG, ela desliga a resistência E fica mais esse tempo aí de gotejamento aí Pra poder escorrer uma água Beleza? Aperta o U, segura e salva Você entendeu não? Geração é de geração